Vou passar para o professor Fábio, que é da Escola Guitarra Lel, para ele falar um pouquinho dessa Big Band. Boa noite. Obrigado a presença de todos vocês. Isso aqui é o trabalho da escola. Então, aqui você tem professores e alunos tocando lado a lado. E a gente trabalha com a linha do tempo da música popular. Começa lá em 1890, vai até mais ou menos 1990 e fica fazendo essa onda. Nesse momento, os meninos estão em 1970. Então, é a época do Fusion. Por isso que tem sombrio um monte de guitarra. Porque foi o auge dessa característica. Mas, em determinadas épocas diferentes, os instrumentos mudam. Eles se tornam mais acústicos. Quando a gente vai lá para trás, pega o Bumiú e o Break Time, é baixo acústico, a guitarra acústica, a bateria tem uma estruturação diferente. Então, isso aqui é a menina dos olhos da escola. Nosso projeto muito bacana. E vocês vão gostar, tenho certeza. Com certeza. Aplausos. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL